Ô rapaziada, e eu que descobri como que joga o Free Fire de 2018, olha isso aqui Nossa pisão, como que você faz isso? Eu vou explicar rapaziada, eu nem sabia que dava pra fazer isso aqui Descobri hoje, agora, 10 minutos atrás falei, vou gravar um vídeo lá pra galera Olha o carinha aqui rapaziada Ai calicas, o cara é bom em todo jogo né, todo Free Fire que ele vai jogar ele é bom Nossa que susto, olha o cara aqui Olha, tomei um susto com esse cara, oxi, ó Ele não consegue me acertar rapaziada, olha isso Olha Levar ele no soco ó Não troca Olha aquilo ali rapaziada, que coisa macabra Parece até o jogador misterioso, olha lá Olha O ruim é que aqui não dá pra fazer o bug de agachar levantar, que não tem como mirar rapaziada, ó O cara é outro patamar no Free Fire, né rapaziada Rapaziada, como vocês sabem, eu não posso explicar aqui pra vocês como que faz pra jogar esse Free Fire Mas lá naquele lugar que vocês sabem onde é né, começa com I, termina com Grand e tal né rapaziada Eu vou explicar pra vocês lá Oxi, olha isso aqui rapaziada, o cara... Eu ganhei, mas o cara tá aqui comigo